Teoremas, pirâmides gigantes, ficção ou realidade? E o que é pior do que tomar um raio na cabeça, hein? Dá um play na aula e vem descobrir! O play na aula de hoje é sobre matemática. Uma matéria que, apesar de ser exata, divide corações. Ame ou odeie, a matemática é essencial para o desenvolvimento científico e tecnológico. E pra falar um pouco sobre isso, convidamos o professor Caio Ferreira. Bem-vindo, Caio. Fala, Candel, tudo bem? Tudo bom, e aí? E aí, Caio, da onde que veio essa ideia de ser professor de matemática? Essa loucura, eu diria. É, na verdade, assim, né? Vem desde pequeno, eu já tenho um quê pra exatas já, né? Sempre gostei de números, tudo, né? Mas a educação mesmo, ela acabou surgindo no início da minha graduação. Porque eu ingressei na Federal do ABC, na Universidade Federal do ABC. Lá a gente tem o bacharelado em Ciência e Tecnologia. E o pós-bacharelado a gente escolhe pra qual caminho que a gente vai. E uma das minhas formações é Engenheiro Aeroespacial. Então, o que aconteceu? No começo da faculdade, eu não conseguia arrumar estágio em lugar nenhum. Porque quando a gente vai pra área de Engenharia, o estágio acaba surgindo nos dois últimos anos, mais ou menos. Então, no quarto, quinto ano ali, que a gente consegue um estágio. E eu tava naquela época que eu queria levantar meu dinheiro e tal, ter uma certa independência financeira ali, né? E eu comecei a mandar currículo pra mão de escola pra pegar com o monitor, né? Com o plantão de dúvidas, aquela coisa. Uma escola acabou me contratando como plantonista. Eu fiquei lá como plantonista, acho que foram quatro anos que eu fiquei mais ou menos lá dentro, né? Foi quando, de repente, surgiu a oportunidade de estagiar na área de Engenharia. Então, eu acabei trabalhando um tempinho também na Gol, na companhia aérea, né? Fiquei três meses lá. Ali eu vi e falei assim, não, isso aqui não é pra mim. Meu negócio é dar aula mesmo, né? Então, quando eu decidi sair da Gol, eu voltei na escola que eu trabalhava como monitor, como plantonista, né? Virei pra eles e falei assim, ó, vocês me querem de volta, né? Eles falaram, ó, a gente quer, mas a gente não te quer mais como plantonista. A gente te quer como professor. Surgiu uma vaga pra professor de matemática, você topo? Falei, topo, né? E aí foi quando eu comecei a seguir esse caminho. Nessa brincadeira aí, já são dez anos que eu atuo na área. Então, entre plantão de dúvidas, aula, tudo, né? Atualmente, eu tô com ensino médio, ensino médio e cursinho, né? Faz mais ou menos quatro, cinco anos que eu tô entre ensino médio e cursinho. Comecei com fundamental dois, seis, sétimo ano e foi mais ou menos por aí. Mas desde pequeno, tem essa veia pra número, tem esse parafuso a menos, né? Então, não quer mais saber de avião, é isso? Não. Longe de mim. Ainda morro de medo. Pra piorar um pouco a situação, então... Caramba, nem entendendo como funciona, você passou medo. Mas pra falar em medo, tem uma perguntinha aqui que eu fiz no começo que eu acho que só você pode nos dizer, né? O que é pior, Caio, do que tomar um raio na cabeça? É tomar um diâmetro na cabeça. Um diâmetro. Porque o raio, na verdade, né? Quando a gente fala de uma circunferência ou de um círculo, né? O raio é a distância do centro até a extremidade. Quando a gente fala do diâmetro, o diâmetro de uma circunferência, ela vai de uma extremidade até a outra passando pelo centro. Ou seja, um diâmetro são dois raios. Nossa! Então, pior do que tomar um raio na cabeça é tomar um diâmetro que são dois raios. Então, o nosso ouvinte deve estar pensando, é uma piadinha clássica de professor de matemática, né? Clássica. Tem um monte dessas aí. Eu lembrei dos meus professores de matemática aqui agora. Professor Caio, a prova de matemática é uma das mais temidas nos vestibulares. Todo mundo sabe. Eu, até hoje, tenho os pesadelos com aquelas provas de matemática. Principalmente para quem não é muito da área de exatas, né? E o que costuma cair aí? Que tipo de conteúdo é cobrado atualmente? A gente costuma dividir bastante, né? Quando a gente fala dos conteúdos, dividir o Enem e dividir os grandes vestibulares. Quando a gente fala dos grandes vestibulares, né? A gente aqui em São Paulo, a gente está falando de FUVEST, UNICAMP, esses assim, né? No Enem, a gente tem muito interpretação de gráfico, interpretação de texto, função do primeiro grau, função do segundo grau, né? Função afim ou função quadrática, que são os mesmos nomes ali, né? A gente entra também na parte de progressão aritmética, progressão geométrica. E na parte de geometria, a gente tem a geometria plana e a geometria espacial, tá? Quando a gente vai para os outros vestibulares, então para a FUVEST, para a UNICAMP, eles também cobram esses conteúdos, porém eles acrescentam alguns outros. Então eles acabam acrescentando também números complexos, todo ano acaba caindo. A parte de geometria analítica sempre acaba caindo, que não é cobrado diretamente no Enem. No Enem, a geometria analítica você consegue resolver com função do primeiro grau e função quadrática, tá? Então por isso que a gente fala que ela não cai diretamente. Porém, a UNICAMP e a FUVEST já cobram como geometria analítica, de fato, ali por si só. Mais ou menos por aí. E nessa estrutura de questões tem alguma diferença também? Tem, tem. Quando a gente fala dos vestibulares que nem FUVEST e UNICAMP, eles são mais diretos. E eles acabam pegando um conteúdo mais denso, um conteúdo bem específico em alguns casos. Tem questões fáceis, óbvio, né? Quando a gente fala de FUVEST e UNICAMP, você pega a primeira fase, ali são 10 questões. Dessas 10 questões, eles costumam dividir mais ou menos em duas questões fáceis, seis questões difíceis, seis questões médias, desculpa, e duas questões difíceis, né? E aí eles vão, mas são questões mais diretas. Quando a gente fala do Enem, o Enem coloca textos mais longos, muito mais interpretativo. Eles querem meio que aplicar isso para o dia a dia. Pelo menos era a tendência. Até o ano retrasado, ano passado já teve uma mudança ali. A gente vai estar esperando que esse ano mantenha mais ou menos o mesmo padrão. Vamos ver como é que vai funcionar, né? E tem que ler o texto, no caso do Enem, ou apula tudo, vai direto para a conta? Essa é uma dica que eu ia comentar com vocês, né? Quando a gente fala de questão de matemática, no Enem são 45 questões, né? Então é uma prova bem pesada de matemática. Dependendo da questão, você não precisa ler o texto. Você pula o texto, então é uma dica que eu dou. Eu falo assim, ó, pula o texto e vai para a pergunta. Se você não conseguir responder a pergunta só, pulando o texto, aí você volta, vai assinalando. Mas tem questão que dá. Tem questão que dá para você pular o texto, aí você ganha tempo ali, um tempo precioso que pode ser usado, de repente, em uma ou outra questão um pouquinho mais difícil. Entendi. Olha, já temos uma dica aí. Isso é para o final do programa, segura as outras. Mas é isso, não basta só dominar os conceitos básicos. Eu acho que a galera de casa vai ter que ouvir... Geralmente, a galera está acostumada a ouvir no vezes dois ali o áudio, né? Esse daqui eles vão ter que ouvir no meio, porque você falou tanto nome aí. Obrigado. Então vai ser... O pessoal vai ouvir devagar e falar, ah, esse aqui deixa eu ver se eu sei. Esse aqui deixa eu ver se eu sei. Essa é a primeira dica, eu acho, também. Mas não basta só dominar esses conceitos todos que o Caio falou aqui. Tem que também saber contextualizar passado, presente e futuro. Por isso é hora do quadro Play na História. A pirâmide de Cheops é a maior e mais antiga pirâmide do Egito. E seu tamanho intrigou matemáticos por séculos. Contam que Tales de Mileto, um dos sete sábios da Grécia Antiga, foi desafiado a medir a altura da Grande Pirâmide de Cheops, o que deu origem posteriormente ao Teorema de Tales. Professor Caio, isso é verdade ou balela? Reza a lenda que é verdade, né? Então, assim, né? Na verdade, existem duas versões para essa história do Tales de Mileto, como que ele desenvolveu esse teorema. Bom, Tales de Mileto, ele era astrônomo, físico, filósofo, matemático. Ele era, né, como se fosse hoje em dia, né? Instagramer, youtuber, né? Influencer. Influencer, né? Ele era um cara assim ferrado na época, né? E aí existem duas versões de como ele deduziu esse Teorema de Tales, né? Como que eram essas versões? A primeira, né? Bom, primeiro, pelo fato de ele ser astrônomo, ele sabia que quando os raios, né, solares, eles chegam na Terra, eles chegam meio que paralelos. Não significa que eles são paralelos, mas devido à distância do Sol até a Terra, eles chegam aqui paralelamente. Sendo assim, uma das versões que contam é que o Tales de Mileto, na hora do dia em que a sombra dele era do tamanho da altura dele, ele tinha que a sombra da pirâmide era da altura da pirâmide e ele conseguiu tirar dali a altura da pirâmide. Outra história que contam é que ele pegou um palitinho, colocou na areia e tirou dali dois triângulos, tirando dali a semelhança de triângulos e o tal do Teorema de Tales, né? O Teorema de Tales, pra quem não lembra aí, de repente, né, são aqueles das retas paralelas cortadas por duas transversais. Então, ele dá uma ideia de proporcionalidade, né? Então, pode ser duas paralelas, três paralelas, enfim, tá? Costuma ser bastante cobrado em vestibulares como o Enem, por exemplo, tá? E ele cai na forma de Teorema de Tales ou na forma de semelhança de triângulos, muito mais em semelhança de triângulos do que Teorema de Tales, por si só. Mas é uma organização histórica. É um cara bem inteligente mesmo. Perspicaz, eu diria. Mas você falou aqui um pouco de geometria agora, no começo do programa você também falou alguns tipos de geometria. Quais são esses tipos aí? Explica um pouquinho. Na verdade, o que eles acabam cobrando nos vestibulares são a geometria plana, a geometria espacial e a geometria analítica. Geometria plana e espacial costumam ser cobrados em todos os grandes vestibulares que a gente já comentou, né? Então, Enem, FUVEST, Unicamp, eles cobram em graus diferentes. Quando a gente fala, por exemplo, de exercícios do Enem, geralmente são exercícios mais tranquilos, que envolvem triângulos e quadriláteros, tá? Triângulos de todos os tipos e quadriláteros de todos os tipos. Podem ser quadrados, retângulo, losango, enfim, tá? Quando a gente fala dos vestibulares como FUVEST e Unicamp, às vezes eles colocam na brincadeira também algum hexágono regular. Então, eles acabam complicando um pouquinho mais. Não que o Enem também não cobre hexágonos regulares e outros tipos de polígonos, mas não é tão comum assim como aparecem nos outros vestibulares, tá? Já a geometria analítica, como eu tinha comentado no começo, ela não costuma ser cobrada no Enem. Por quê? Quando eles cobram no Enem, eles cobram na forma de função do primeiro grau ou função do segundo grau, função afim ou função quadrática. Quando isso é cobrado em vestibulares como Unicamp e FUVEST, que costuma ser cobrado todo ano, eles costumam cobrar equação da reta, equação da circunferência, então, distância entre pontos, ponto médio, eles pegam uma gama muito mais ampla da geometria analítica, diferente, por exemplo, do Enem. O Enem não costuma cobrar. Entendi. E a espacial? A espacial, a espacial aí entram nas duas também, tá? Entram tanto em FUVEST, FUVEST e Unicamp, né? Vestibulares como FUVEST e Unicamp e vestibulares como Enem, tá? Na FUVEST e Unicamp costuma aparecer mais em segundas fases, não significa que costuma aparecer na primeira, mas também aparece, tá? E aí entram a parte de poliedros de Platão. O que são os poliedros de Platão? São pirâmides, como a gente comentou, as pirâmides do Egito, né? Pirâmides são sólidos que têm um vértice principal ali, uma base que pode ser quadrada, pode ser triangular, pode ser hexagonal, enfim. E prismas? Prismas, o que são? É a ideia de cubo. Você tem duas bases paralelas. Então, o cubo tem duas bases quadradas paralelas. Você tem, por exemplo, a caixa de Toblerone, que é um prisma de base triangular, que são dois triângulos paralelos entre si. Então, isso costuma cair bastante, cálculo de volume e cálculo de área desses caras aí. E existem fórmulas específicas para o cálculo de cada um deles. Então, vale a pena dar uma olhada aí nessas formulinhas que costumam aparecer bastante, principalmente no Enem. É interessante que essas teorias que a gente falou aqui do Thales, muitas coisas da Grécia Antiga que estão sendo usadas até hoje, e são conceitos aplicados, vistos e que caem no vestibular até hoje. A questão é, o que mais podemos esperar para o futuro? O que a matemática nos reserva para o futuro? Está na hora do quadro Play no Futuro. Inúmeras vezes, a ficção científica transformou em imagem aquilo que ainda era apenas uma teoria. Seja o buraco negro de Interestelar ou a microgravidade em 2001, Uma Odisseia no Espaço. A ficção tornou mais fácil imaginar teorias complexas que antes circulavam apenas na academia ou na cabeça de grandes matemáticos. Caio, esses filmes aí, eles mais ajudam ou mais atrapalham? Dependendo do filme ajuda. Dependendo do filme atrapalha. Esses dois que você citou aí são dois filmes que são, assim, surpreendentes, né? Quando a gente fala da parte física da coisa mesmo, né? Então aqui, quando a gente fala do futuro, né? A matemática, ela ainda resolve alguns problemas que não são tão desenvolvidos para o futuro. Aí, no futuro, que entra a parte da física, a parte da tecnologia, né? Então, quando a gente fala, por exemplo, de filmes como Interestelar, como 2001, Uma Odisseia no Espaço, eles foram visionários, assim, né? Vou puxar um pouquinho do 2001, não, do Interestelar, que ele está mais atual, né? Porque o que acontece? A teoria relacionando ali o buraco negro, ela vem há anos já que ela veio desenvolvida por Stephen Hawking. E aí, o que acontece? A gente não tinha uma imagem do buraco negro, né? Quando o filme foi lançado. E eles colocaram lá uma imagem de um buraco negro fictício, que eu acho que era o Gárgula, o nome dele, enfim, eu não vou lembrar agora qual era o nome do buraco negro do filme. Alguns anos depois, a Kate Baum, uma cientista, ela desenvolveu ali um projeto, né? São milhares de pessoas envolvidas ali no meio, que ela conseguiu tirar uma foto de um buraco negro. E a gente pega ali a semelhança entre o buraco negro que o Nolan colocou no filme e o buraco negro, de fato, como que ele funciona, aquilo ali é espetacular. Então, em alguns casos, ele funciona. Quando a gente fala de filmes, em alguns filmes específicos, outras horas, ela atrapalha, né? Por exemplo, eu sou muito fã de Star Wars, mas aquele papo de que barulho no espaço ali não funciona, tá? Aqueles sabres de luz, aquelas explosões todas ali, aquilo ali não é realidade. É, essa imagem do buraco negro ficou muito famosa, né? Nos últimos tempos. E eu acho que agora, com o satélite James Webb, tem muita coisa por vir, muitas imagens novas que vai ajudar na ficção, a ficção misturada com a realidade. E o que mais que tem de exemplo aí de onde a ficção acertou, vamos dizer? A gente tem até casos mais antigos, muito mais antigos, né? Então, tem um livro do Júlio Verne, que é da Terra à Lua, que ele meio que previu uma viagem do homem até a Lua, o que acabou acontecendo em 1969, né? O primeiro homem a pisar na Lua. E nessa previsão dele, ele colocou algumas coisas que, cara, foram muito usadas nesse... na realidade. Então, na ficção do Júlio Verne, eles lançavam um foguete de cabo canaveral, que foi o que de fato aconteceu. Então, quer dizer, a influência da ficção científica, ela tá muito aí, né? Eu gosto muito de pensar também, por exemplo, no Guia do Mochileiro das Galáxias, que é outro que eu gosto bastante, né? O Guia do Mochileiro das Galáxias, ele tinha um peixe beta que eles colocavam no ouvido e ele transformava aquilo num tradutor. Então, qualquer pessoa de qualquer lugar do universo conseguiria conversar entre si, contanto que tivesse peixe beta, porque ela automaticamente traduziria aquilo naquela língua pra sua língua nativa, né? Se a gente for parar pra pensar, o tal do Google Tradutor, né? Que a gente fala, né? Fala aqui, ó, só pra eu entender o que você tá falando, não deixa de ser uma ideia meio que inspirada nisso também. Então, a ficção científica, ela tem, sim, alguns pontos que valem ser ressaltados como influência pra ciência. É, o Google Tradutor, então, é uma versão beta do peixe beta. É mais ou menos por aí, né? E aí é importante a gente ressaltar como a matemática, ela entra como algo extremamente importante nesse caminho, porque, assim, ela auxilia as outras ciências a esse tipo de desenvolvimento, né? Então, o desenvolvimento tecnológico, o desenvolvimento de foguetes, ela é meio que a mãe ali pros caras desenvolverem a ciência do futuro e a ciência do presente. É, uma base, né? Uma base, isso. Pra outras matérias também que... É isso, né? Quando a gente fala de exatas, a matemática vai estar ali. Não importa se é prova de física, de química, a matemática está ali, né? Exato. Então, tem que saber. Não tem. E vamos para o momento mais esperado, aquelas dicas essenciais pra se dar bem no vestibular, né? Então, que tipos de questões costumam cair, Caio? Agora, assim, um pouquinho, assim, né? Que modelos de questões? Então, como a gente já tinha comentado, no Enem a gente tem questões com textos enormes, textos gigantescos, que às vezes você não vai precisar daquele texto pra fazer a questão. Então, uma dica que eu dou, principalmente pra quem for prestar o Enem, pula a questão, pula o texto, desculpa, lê o exercício. Às vezes você consegue resolver o exercício sem precisar ler o texto que está lá. Algumas vezes não. Aí você vai voltar, e você vai marcando ali aquelas informações importantes, tá? E outra dica de extrema importância, né? Que a gente costuma falar, isso vale pra matemática, pra física, pra ciências exatas no geral. Tem muita gente que às vezes está acostumado a fazer estudos só fazendo leitura de texto. Ou achando que, por exemplo, o professor está falando ali, pô, estou entendendo, tá? Estou tranquilo. Quando a gente fala de exatas, não é bem por aí o caminho. O caminho é muito, mas muito, mas muito exercício por conta própria. Porque quando você faz o exercício por conta própria, você sabe ali onde você vai travar, você sabe onde é a tua dúvida, e aí você vai pontual. Você olha ali, você fala, opa, isso daqui funciona desse jeito, né? Então, assim, teorias em vestibulares não costumam aparecer, tá? É exercício, é prática de exercício. Quanto mais exercício a gente fizer, melhor a gente fica, mais preparado a gente fica pra conseguir encarar o vestibular aí no final do ano. Entendi. E tem uma outra questão na prova de matemática também, que são as fórmulas. Muita gente fica muito desesperada com as fórmulas que tem que decorar, como que vai fazer isso, se precisam não decorar, e tem algumas que realmente na área da prova vão estar lá, no enunciado, use essa fórmula aqui. Mas outras não. Então, acho que quais são as principais fórmulas que todo mundo tem que ter na cabeça? Quando a gente fala do Enem, o Enem costuma dar as fórmulas pra gente. Então, por exemplo, que a gente estava falando de geometria espacial. Na geometria espacial, ele dá ali uma pirâmide, ele fala, sabendo que o volume da pirâmide é calculado por um terço da área da base vezes a altura, determine o volume dessa pirâmide, ou determine o volume desse prisma de base triangular. Agora, quando a gente fala da geometria plana, na geometria plana eles não costumam cobrar, não costumam colocar, desculpa. Então, tem que saber, área de triângulo, base vezes a altura dividido por dois, área de quadriláteros, quando eu falo quadriláteros, os que mais costumam aparecer retângulos, trapézios e quadrados. O losângulo, ele costuma aparecer, vem, então essa daí ela fica até meio que esquecida. Agora, trapézio, quadrado e retângulo aparece bastante, essas tem que saber. Quando a gente vai pro outro nicho dos grandes vestibulares, o Nicampo e o Fovest, que nem eu falei da geometria analítica, equação da reta, Yoiomi Xochô, é extremamente importante a gente saber. Equação da circunferência, X menos o X do centro ao quadrado, mais Y menos Y do centro ao quadrado, igual ao raio ao quadrado, tem que saber também. Distância entre pontos, que é deduzido através do Teorema de Pitágoras. O Teorema de Pitágoras mesmo é fundamental a gente saber. Esses aí a gente tem que saber. E quando a gente fala de Fovest e Unicamp, esses vestibulares eles não dão as fórmulas pra gente. tá? Quando a gente fala de Enem, o Enem, uma ou outra ele costuma dar, como eu falei pra vocês. Agora, triângulos, quadriláteros, aí tem que saber. Fechado. Eu acho que é isso. Mais uma vez eu digo, ouça no meio esse programa, pra pegar essas fórmulas aí e ir lá lembrar e fazer exercício é o que há, né? É o essencial. Muito exercício. Bom, é isso, Caio. Muito obrigado pela sua presença aqui. Eu agradeço. Dá um tchau aí, um salve pra galera. Tchau, salve pra galera. Fechado. Vai estudar e se você ainda não ouviu o episódio de Biologia ou de História, dá um play na aula lá, tá bom? Até o próximo programa. Tchau, tchau. Tchau, tchau.